Galera, corre lá no Indie Video Games, tá rolando uma promoção de Far Cry 5 e God of War, baratinho na pré-venda, hein? Rápido que é limitado aí o tempo, o link tá na descrição. Fala galera, beleza? Aqui é o Radzica, estou eu com mais um vídeo. Estou trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Bloodborne, uma nova série aqui no canal sobre a lore dos chefes. Eu vou fazer o vídeo em ordem que a gente encontra os chefes do jogo e a gente vai contar a história desses chefes. Eu vou começar então pela Fera Clerical aqui neste vídeo e no próximo vai ser do Gasconi e por aí vai. E eu preciso saber se vocês querem que eu continue essa série ou não, então deixa o seu like aqui embaixo que vai ser muito importante. Pela quantidade de likes, se for acima da média que eu tenho aqui no canal, eu vou saber que é porque vocês gostaram dessa série e assim eu posso trazer mais vídeos, ok? Então seu feedback é muito importante. Então vamos começar com a história da Fera Clerical, alguns chefes como esse aqui em questão terão histórias menores, tempos menores, pois tem uma lore que é pouco impactante no jogo, né? Ou é mais um no meio de várias coisas do jogo e acaba sendo curta, mas eu não vou deixar de falar de determinado chefe, ok? Que é o caso aqui da Fera Clerical. Então vamos começar, me siga nas redes sociais aqui embaixo, né? Instagram, Twitter, tá tudo aqui embaixo, embaixo do aplicativo do canal que é se você vai receber notificação dos vídeos novos em tempo real. E vamos para a história da Fera Clerical aqui, deixando seu like, não esqueça. A Fera Clerical é a primeira personificação que temos do que acontece quando o sangue antigo, que foi descoberto nos cálices, é usado de uma forma excessiva, fazendo os caçadores se transformarem em feras horripilantes. Muito tempo atrás, a Igreja da Cura, ela distribuía o sangue antigo para toda a população de Arnan como uma forma de cura. O sangue antigo curava diversas doenças. E a própria igreja que distribuía o sangue antigo era a mesma que caçavam as pessoas que se transformavam em feras, graças ao próprio sangue antigo. Existiam vários grupos de caçadores formados para combater essa praga que transforma os homens em criaturas medonhas. Inclusive, a própria Igreja da Cura possuía o seu grupo de caçadores, os caçadores da igreja. Liderado pelo poderoso Ludwig, esses caçadores matavam as feras que eram transformadas pelo uso desse sangue nas conhecidas noites de caçada. Esses caçadores recebiam o símbolo do caçador com espada, como reconhecimento por ser membro dos caçadores da igreja. O sangue antigo era muito usado pelos caçadores, pois além dele realizar cura para algumas doenças, permitiam que os caçadores ficassem mais fortes. Assim eles conseguiriam enfrentar as feras à altura pelas ruas da cidade. Mas isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Caçadores matam feras que foram transformadas pelo uso do sangue, mas também abusavam desse próprio sangue e consequentemente também viravam feras e eram mortos por outros caçadores e o ciclo se repetia incontáveis vezes. Caçadores que usavam muito do sangue e eram fortes acabavam se transformando em feras maiores e mais poderosas do que as pessoas comuns. Tanto que por Yarnam, feras menores parecidas com lobisomens ou criaturas parecidas com lobos eram encontradas, muito provavelmente, pessoas comuns que usaram sangue. Existem vários exemplos de caçadores ou pessoas que usavam muito do sangue antigo, como Ludwig, Lawrence e a Vicara Mélia. A fera clerical não é exceção desse triste ciclo. Outrora ela foi um caçador, talvez temível, talvez respeitável, talvez até misericordioso, e que pertenceu aos caçadores da Igreja da Cura. Mas quando a gente vê aquela fera gigantesca pular para devorar você, mostra que toda a sua essência foi embora. Sua humanidade já não está presente naquela monstruosidade. E assim ela ataca tudo e todos pela frente com seu temível rugido na noite de caçada. Nunca saberemos que caçador realmente foi a fera clerical entre montes de caçadores que se transformaram em monstruosidades. Mas podemos saber que pertenceu à Igreja da Cura e que fez um uso excessivo do sangue. E claro, essa não é a única fera que pertenceu ao clero da igreja, que era o alto escalão dentro da igreja. Existem outras, como a própria Vicara Mélia e o primeiro de todos, Lawrence, que não teve temor ao sangue antigo. Em sua desesperada tentativa de salvar a humanidade, fracassou. O sangue antigo realmente trouxe de volta a esperança às pessoas que tinham doenças raras, doenças incuráveis. Era como uma luz no fim do túnel. Entretanto, talvez por pouco tempo, o sangue para muitas pessoas acabou sendo a destruição. E causou uma catástrofe muito maior. E assim nós concluímos a história, a pequena e curta história, de algum caçador desconhecido que veio se tornar a fera clerical. Infelizmente o sangue antigo não perdoa ninguém. Infelizmente o sangue antigo não perdoa ninguém. Tivizmente o sangue antigo não perdoa ninguém. E aí E aí E aí E aí Obrigado.